começa a ficar cada vez mais grave a situação ali no Oriente Médio e começa a envolver outras nações de forma direta, não mais indireta, nações que estão um pouquinho mais longe, como é o caso da Rússia. Vladimir Putin acaba de instar os russos que vivem em Israel para que deixem o país imediatamente. Quando uma nação toma uma atitude dessa, é porque em breve vai acontecer ou uma ação militar por este país que está mandando seus cidadãos saírem ou por algum outro país que eles têm a ciência. Neste caso, pode ser uma ação direta da própria Rússia contra Israel, o que seria uma escalada sem precedentes. Essa é a realidade. Bom, eu sempre falo para vocês que esse assunto eu particularmente não consigo deixar a Bíblia de lado. Eu sempre faço essa ligação com os eventos que estão descritos na Bíblia que aconteceriam. E muitos falam que um desses membros da coalizão final, que vai ser lá na frente, que se voltará contra Israel, a coalizão de Gog e Magog, será a Rússia. E aí, gente, será realmente? Deixa nos comentários a sua opinião. Eu quero te mostrar aqui algumas coisas na tela. Então, já está a notícia pelo próprio site lá do Brics News, né? Mostrando. A Rússia pede que os cidadãos deixem Israel. Eu não sei se são os dados corretos mesmo, mais aproximados, mas eu vi algo que cerca de um milhão e meio de russos estão em Israel. Eu acho um número bastante elevado. Talvez seja, porque realmente você encontra bastante russos por lá. Mas realmente tem muita gente. Então, será que eles vão ouvir esse chamado de Vladimir Putin? E por que Putin está fazendo isso? Bom, Israel, ontem, nesta madrugada, se eu não me engano, para o Brasil, ele fez ataques lá na Síria. E acabou indo, também atingindo uma base russa. Isso mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Só lembrando, gente, que no primeiro link da descrição está a minha rifa. A galera participando aí. Então, participe você também, que ainda não está. 35 centavos no número, com mínimo de 15 números, combinado? Você vai poder ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, que eu mesmo vou fazer durante uma live aqui. O vencedor será anunciado em uma live, tá bom? No final do vídeo eu falo mais. Bem, usando aqui, tem um sistema muito bom, que é o Perplexity, que você faz algumas pesquisas aí, usando a inteligência artificial, ele já te traz as informações com as fontes e tudo. É muito bom isso aqui também. E eu perguntei para ele, né, se Israel acabou acertando ali a Rússia, porque estava apenas na rede X, né, e tal. Israel realizou, sim, uma ação militar em uma base na Síria, especificamente visando um depósito de armas e uma base aérea russa. Olha isso, o ataque ocorrido em 3 de outubro de 2024 foi confirmado por fontes sírias que relataram, né, explosões significativas na região. Este evento marca uma escalada nas tensões entre Israel e Rússia, com a Síria e a Rússia acusando Israel de violar sua soberania ao atacar suas instalações militares. Isso se insere em um contexto mais amplo de hostilidades na região, onde Israel tem intensificado suas operações contra, né, os alvos associados, que é os grupos, né, que ele está fazendo, e ao Irã. Em resposta ao recente aumento das agressões, incluindo ataques de mísseis do Irã contra Israel, as forças de defesa de Israel continuam a realizar operações militares em várias frentes, incluindo o sul do Líbano e na faixa de Gaza. Então, você vê que está acontecendo Israel, está em várias frentes, né, realmente. Então, é ali contra, né, ali do lado, né, na Palestina, é lá na frente, também no Líbano, é também na Síria, é diretamente, né, contra Israel. Então, olha Israel como está, em várias frentes brigando, né. Bem, aqui é o chamado da Rússia, né, para que os seus cidadãos deixem Israel imediatamente, né. Então, esse foi o chamado que eles estão, que eles acabaram, né, de fazer, na verdade. Bom, aqui eu quero mostrar algo que está viralizando, né, Que, eu não posso dizer para vocês, ó, é isso mesmo, mas eu já vi por mais de uma pessoa, mais de um perfil compartilhando, de, eles falam assim, né, um UFO derrubando os mísseis iranianos. Bom, o que seria isso, então? Estados Unidos ajudou Israel nessa questão. Quando a gente fala UFO, não quer dizer que seja, né, algo de fora da Terra. Mas também, eu acho que muitas vezes, principalmente, uma tecnologia desconhecida por nós, meros cidadãos, e que pertence às forças militares. Então, que tipo de nave seria essa, com o poder de fazer isso, ó? Aqui no início dá para ver, até disparando ali, né, ó. Que tipo de nave teria esse poder que ninguém sabe o que é? E está ali, paradinho, só derrubando um monte, né? Então, isso realmente chamou a atenção de muitas pessoas que estão compartilhando, né, isso daqui chamando de um UFO derrubando os mísseis do Irã que foram jogados contra Israel. Então, realmente, chamou muita atenção, né? Ele dispara aqui, explode lá, ó, toma, né, vai lá, ó, só disparando, ele explodindo. Então, realmente chamou muita atenção. E não dá para cravar aqui para vocês, ó, é isso, é aquilo, a gente fica com essa pergunta. Bom, para quem gosta da parte ligada à Bíblia e a curiosidades, tá? E a essa sincronicidade das coisas acontecendo, eu vi uma matéria muito legal em um site que fala sobre os sinais, né, do fim e etc. E, né, no início do texto ele descreve tudo o que aconteceu, né, essa batalha agora recente, né, o Irã, o que ele fez e tal. Mas ele também fala para a gente o que está acontecendo, né, durante esses ataques. O que mais está acontecendo? Olha só, né, então, com tudo isso vindo a acontecer, o Cometa do Século tem vindo fazer um espetáculo nos céus. Então, tem o Cometa, né, que também está passando por aí. E fala assim, né, ó, o Cometa Tsushin-shan, acho que é isso, Atlas, está colocando uma deliciosa exibição no início da manhã para aqueles afortunados o suficiente para vislumbrar o espetáculo. Antes que ele se perca no brilho do sol nascente. Mas não apenas, não são apenas os primeiros pássaros com bons lugares para o show. Os astronautas da Estação Espacial também estão aproveitando o espetáculo. Então, as pessoas que têm sorte estão conseguindo ver este cometa, que muitos em Israel chamam que também pode ser a estrela de Jacó, né, profetizada. Bom, aí cada um com o que acredita, mas eles estão acreditando que pode ser. Estamos sendo informados de que haverá duas janelas para aqueles de nós no hemisfério norte para ver este cometa. Se o tempo permitir, todos no hemisfério norte devem ser capazes de ver o cometa A3 em outubro. Agora, há duas janelas para vê-lo. Uma de agora, dois de outubro, e outra de 12 a 30 de outubro, de acordo com um comunicado de imprensa. Curiosamente, a primeira janela termina quando o festival de Rosh Hashanah está começando. O que está acontecendo agora? Então, junto com o cometa, é o ano novo judaico. 5.785 está acontecendo agora. Olha só. E a segunda janela começa no Yom Kippur, o dia do perdão. Olha isso, gente. E agora está sendo projetado que o Yom Kippur será o momento em que este cometa ficará o mais próximo do nosso planeta. E quando também será o mais brilhante. Por isso que eles estão encarando como um grande sinal. Se o cometa sobreviver ao perihélio, ele retornará à Terra, passará ali de novo. De acordo com o Starwalks.space, o cometa será mais brilhante em 12 de outubro, quando fizer sua maior aproximação do nosso planeta. Durante esse tempo, o cometa estará localizado relativamente alto acima do horizonte do céu noturno. Isso é alguma coincidência? Não é? Além de tudo, né, todo o resto, um anel de eclipse solar fire ocorrerá na quarta-feira. Pela primeira vez o eclipse solar de Aprilitos, acho que é esse o nome, durante o qual 11 estados contíguos dos Estados Unidos estavam... Aqui traduziu o meu e-mail errado, né? Mas vários estados dos Estados Unidos estavam vendo. Alguns poderão ver o eclipse na próxima semana. Gente, ontem mesmo eu recebi até imagens aqui, o meu irmão também mandou, né? Pessoas compartilharam que viram um pedacinho do Sol, né, com a Lua na frente, ontem. Pois é. E todo mundo assim, ué, mas o que tá acontecendo? Então também acontecendo um eclipse junto com tudo isso. Então muitos podem achar, ah, isso é besteira, isso é baboseira, tal, é coincidência. Mas o próprio povo judeu não acredita dessa forma, que é coincidência. Mas sim que são grandes sinais, isso mesmo. E são sinais, e com esses conflitos todos acontecendo agora, meus amigos, é realmente pra gente ficar alerta, pra gente ficar de olho, tá certo? Então vamos aí, tá sempre observando. E agora com essa questão, né, de próprio Vladimir Putin entrando na parada, a Rússia, o que que pode vir a acontecer? É de grande interesse da Rússia defender o Irã, porque é um dos seus maiores aliados e principalmente no fornecimento de armamentos. Então isso coloca a Rússia diretamente contra Israel nesse momento. E que há pouco tempo atrás, eles tinham uma relação boa, né, tinham uma boa relação. Mas a partir do conflito que começou, né, a acontecer lá com a Rússia, a Ucrânia e tal, já foi separando eles. E agora estão em posições totalmente antagônicas, né? Então isso é a palavra se cumprindo, gente. Essa é a realidade que eu quero dizer pra vocês. Bem, então no primeiro link aqui na descrição, você encontra aí, tá bom, a minha rifa com a chance de você ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Senato, como eu participo? Clica no primeiro link na descrição, você vai vir pro site aqui, que vai ter esse meu vídeo ou essa imagem, vem aqui pra baixo, escolhe a quantidade de números que você quer, lembrando que o mínimo 15, 35 centavos o número, clica em participar no botão laranja, na próxima tela preenche os seus dados, você faz o pagamento, vai receber os seus números e já tá participando. Tá bom, gente? Então boa sorte, um grande abraço, que Deus abençoe e vamos ficar atentos as coisas que estão acontecendo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.